Música Ai eu vivia para ela, ela vivia para mim Todo o meu era de ela, e do de ela para mim Mas uma noite saiu prometendo me voltar E até hoje eu ignoro por que me deixara, por que não voltou Aún eu tenho guardado o que me perteneceu Aún conservo eu intacto, tudo igual, tal como ficou Até o dedo do guante que já se olvidou quando partiu Aún está señalando a porta do quarto por onde saiu Música Aún eu tenho guardado O que me perteneceu Aún conservo eu intacto, tudo igual, tal como ficou Até o dedo do guante que já se olvidou quando partiu Aún está señalando a porta do quarto por onde saiu Te la comiste, pocho? Música Música Música